Antibico se pá e me deixa sonhar Pros cuidar da minha vida quase toda hora Quis acompanhar os meninos passar Nosso brinquedo é de duas ordens A vida é gostosa, me revigora A coroa da hora é o que tá bom pra mim Não sei se Deus aprova ou tentar com as notas Mas sei que miséria ele não quer pra mim Então vivo assim, de navega Nas terras estrangeiras pra poder gastar Lembrar com certeza da infância perfeita Foi sem riqueza mas pude brincar Sem imaginar que tudo que eu sonhei Um dia eu ia conquistar, traz o uísque pra cá E alegria que o sol é quem De torar, de voltar, lalaiá, lalaiá, lalaiá Seu destino escolheu então a será Lalaiá, 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 lalaiá Não há mal nesse mundo que possa atrasar Lalaiá, 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 lalaiá Se Deus me conceder eu sei que vou buscar Lalaiá, 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 lalaiá Se quiser passar aí pra você escutar Antibico se pá e me deixa sonhar Pros cuidar da minha vida quase toda hora Quis acompanhar os meninos passar Nosso brinquedo é de duas ordens Antibico se pá e me deixa sonhar Pros cuidar da minha vida quase toda hora Quis acompanhar os meninos passar Nosso brinquedo é de duas ordens Quando o jogo virar Muitos irão notar Mas quando isso tudo passa Você vai se lembrar Fatos reais que ocorrem Quando nós resolvem parar pra embaçar Chato os banais nesse móvel de cilindro É pra nós barulhar É quando o jogo virar Muitos irão notar Mas quando isso tudo passa Você vai se lembrar Fatos reais que ocorrem quando nós resolvem parar pra embaçar Chato os banais nesse móvel de cilindro É pra nós barulhar É, instinto é só lazer Internacional jurerê Sorrindo nós tá no rolê Com as gata do baile pop E pra quem pagou pra ver Nós tomou de assalto O olhar das patrícia Nós que tá tomando tudo No mundo moderno Só cresce as delícias Atilê e suas maranhenses Por nós até a amiga se desentende Está vindo pra nós sempre e sempre No verde noite Hava bola e acende Quando você parar pra tentar Hoje eu vou inovando novamente Não pode essa classe A E ao ver a tracate O ninguém tede Quando o jogo virar Muitos irão notar Mas quando isso tudo passa Você vai se lembrar Fatos reais que ocorrem Quando nós resolvem parar pra embaçar Chato os banais nesse móvel de cilindro É nobre pra nós barulhar É quando o jogo virar Muitos irão notar Mas quando isso tudo passa Você vai se lembrar Fatos reais que ocorrem Quando nós resolvem parar pra embaçar Chato os banais nesse móvel de cilindro É na beba pra nós barulhar É o Alisson Zé, ó, moleque Tamo junto